Fala! Galerinha, tudo beleza? Hoje nós estamos aqui porque eu tomei uma decisão de fazer uma mudança! É, eu tô aqui apreensivo, tô curioso, né? Como será que vai ficar esse visual novo, né? É isso aí, pessoal! Eu decidi porque aqui no Rio, no verão, faz muito, muito calor! Eu tô já aqui, ó, sempre com o cabelo pra frente, passando calor, suando, e aí eu decidi cortar o meu cabelo! É, gente, o calor no Rio tá simplesmente insuportável, não dá pra aguentar! É isso aí! Eu decidi cortar o meu cabelo, sabe aonde? No ombro! Caramba, vai ficar bem diferente, hein? Vai ficar bem diferente! O que você acha? Será que vai ficar bonita? Não, acho que vai ficar bonita! Você é linda de qualquer jeito! Só vai ficar diferente! É, gente, na verdade, eu acho que a última vez que eu tive o cabelo curto aqui no ombro, eu tinha 13 anos de idade! Então tem muito, muito tempo! Eu já mudei muito de 13 anos pra cá! E nunca mais eu cortei o cabelo curto! É, tô bem curioso, gente! O Rui nunca me viu de cabelo curto! Nunca vi a Rê de cabelo curto! Na verdade, eu acho que desde que eu conheço o Rui, eu sempre tive o mesmo cabelo! Longo, bem grande, liso e bem loiro, né? É, isso aí! Bem branquinho, assim, né? Um loiro bem branco! Um loiro bem branco! É, essa é outra mudança, pessoal, que eu estou pensando em fazer! Desculpa! Essa é outra mudança que eu estou pensando em fazer! O meu cabelo, ele é bem loiro, né? É aquele loiro Elsa, da Frozen, não é um loiro! Elsa! É um loiro branco! E aí, pessoal, muita gente escreve nos comentários que é um loiro muito branco! Por que que eu não deixo o cabelo um pouco mais escuro? Essa mudança já não vai ser tão radical! Eu só vou tirar um pouco do branco e deixar ele um tom mais escurozinho! Pra ver se combina mais comigo! É, vamos ver, né? Eu gosto do branco! É, o Rui sempre fala isso! Sempre que eu vou fazer luzes, ajeitar o cabelo, quando eu chego ele sempre fala que gosta muito do branco, né? É, mas vamos ver! Eu acho que eu vou gostar de um tom mais escuro também! E, pessoal, a única pessoa que eu confio pra fazer essa mudança em mim é a minha cabeleireira, que ela já há muito tempo já cuida do meu cabelo, faz hidratação, faz as minhas luzes pra dar essa clareada! Porque o meu cabelo, ele já é loiro! Como vocês podem ver aqui na raiz, ele é um loiro escuro, entendeu? E a Lidy, que é a minha cabeleireira, ela deixa esse loiro mais claro, ela faz umas luzes, ela joga um tonalizante, deixa esse loiro bem clarinho! Ela é especialista em tons de loiro! Ela é excelente! Eu vou deixar aqui, ó, o telefone de contato da Lidiane, ela é maravilhosa! E eu não teria coragem de fazer essa mudança, de cortar e dar uma leve escurecida, se não fosse com ela, pessoal! Então, a gente tá indo hoje no salão da Lidy pra fazer essa mudança e depois eu vou mostrar, vou na casa dos meus pais, pra mostrar essa mudança de visual pra minha mãe! Eu não falei nada pra minha mãe, gente! Imagina! Qual será que vai ser a reação da mãe da Ria? E eu quero ver como vai ser a reação de vocês também, pessoal! Eu quero saber se vocês preferem o meu cabelo curto e bem loiro Elsa, ou se vocês preferem o meu cabelo... O meu cabelo curto não! Ela tá se confundindo com os tons de loiro! O meu cabelo grande e bem loiro Elsa, ou o meu cabelo curto com um tom mais escuro! O que será que os inscritos vão preferir? Não sei! Vamos ver! Escrevam aí pra gente nos comentários! Então, põe aí uma hashtag! Longo Elsa, né? Longo Elsa ou curto e escuro, né? Pra gente ver depois, ver essa votação aí, ver quem que ganhou, né? Qual foi o tipo de cabelo que ganhou! Então, vamos correr logo lá? Vamos lá! Mas antes de começar esse vídeo, pessoal, deixe sempre, ó... Muito like! Quem ainda não se inscreveu no canal? Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra receber o aviso assim que nós postarmos o vídeo! É isso aí! Se inscreva também no canal Família Jakubovic! Eu tenho postado vários vídeos divertidos lá! Vale a pena conferir! Vou deixar o card aqui! Corre lá! Depois desse vídeo! Então, acompanha o vídeo! Então, pessoal, já cheguei aqui no estúdio da Lidy, né? Que é o salão dela! E ela vai falar um pouquinho do trabalho dela pra vocês! Então, gente, isso aqui é meu espaço! Meu nome é Lidyane! Eu cuido do olhinho da Rê, tá? E eu atendo aqui, vou mostrar um pouquinho pra vocês! Aqui é o lavatório, tá? Então, é compacto pra mim e pras minhas clientes! É, isso aí! A Lidy também faz muito trabalho de hidratação, de recuperar cabelo, né? Cronograma de tratamento, tratamento específico pra loira, pra morena, pra todos! Então, pessoal, eu tô aqui, como eu falei, ela é a única pessoa que eu confio pra fazer essa mudança no meu cabelo! Você acha que vai ficar bonita? Você vai ficar linda de qualquer jeito! Gente, eu tô muito, muito ansiosa! Vamos ver o que vai acontecer! A gente vai começar, então, a Lidy falou que a gente vai começar dando a tonalizada pra escurecer! Vamos fechar a cor pra você se acostumar com a cor e depois a gente continua! Então, vamos lá! Agora, vou dar uma fechadinha nessa cor, vou usar Caedo, tá, gente? Vou usar a coloração da Caedo! Vamos dar uma fechadinha! É, só escurecer um pouquinho, né, gente? Vamos escurecer só um pouquinho! Que eu não consigo deixar de ser ouro! É só tirar esse tom mais branco e aí vai ficar um ouro mais escuro, né, Lidy? Isso, vamos dar uma esfriadinha aqui, tá? Então, vamos lá! Pessoal, como eu falei, eu nem sei se eu falei isso no início, eu já usei tons de louro mais escuro, eu nunca fui morena, né? Mas o que a gente vai fazer é só mudar o tom pra deixar ele menos branco, menos platinado, né, que é o tom da minha cor! Eu tô muito ansiosa, o Rui tá quieto até, eu acho que o Rui tá tenso! Não, eu tô curioso, eu tô assim, bem curioso, porque eu nunca vi você com cabelo diferente! É verdade! Não, mais escuro um pouco eu já tive, né, no início do... Quando a gente começou a namorar, o meu cabelo não era esse louro tão branco, né? Era um pouco mais pro amarelo, né? Pro amarelo, olha, obrigada! É porque o louro é uma cor que, se você for falar, qual é a cor do cabelo louro? É verdade! É amarelo, é! É um tom claro de amarelo! É verdade! É verdade, a gente que dá nuância! Vocês é que cismam, não, tem que ser branco! Tem que ser Elsa, pra ficar igual a Elsa! Caramba! Mas agora vamos tirar a Elsa daqui, vamos ver o que que vai dar! Agora vai de Elsa pra Alice no País das Maravilhas! É verdade, vai ficar mais pra Alice, é, um tom de louro mais fechado! Vamos pra parte do tonalizante, né, pra escurecer um pouquinho esse tom! Vou jogar todo! Nossa, já tá preto! Demora um pouquinho, não é mágica, é uma pintura! E não vai ficar preto, vai ficar só um pouquinho! Que brincadeira! Vamos lá! Ai, que medo que eu tô, você tá lendo daí, ó! Tô vendo, tá saindo um metro de cabelo! Ai, que mentira! É! Ó! Tá até difícil, né, de cortar! É porque meu cabelo é bem cheio, né? Ó! Vamos lá! Adeus cabelo! Adeus cabelo! Mostra pra Renata aí o que tu tirou de cabelo! Gente! Eu não tenho cabelo! Agora tá aqui, ó! Cortou retinho, ó! Gente, olha isso aqui! Até um rabo de pônei! Olha isso aqui, mostra aqui! Deixa eu mostrar o que tirou! Olha o que tu tirou de cabelo! Gente, tirou mais cabelo do que eu tenho na minha cabeça toda! É, até eu tirou quase o cabelo! Caramba! Tirou o cabelo! E ele caiu! Ele tá perdendo o cabelo! É! Gente, ele curto e já foi um choque! Um molhado, né? Um molhado, que já parece até um pouco maior! Já foi um choque pra mim! Eu gostei! Gostei! Mas agora eu tô muito ansiosa pra ver como é que ele vai ficar seco e finalizado! O que você acha? Eu tô super curioso, né? O que você já achou dele molhado? Pela quantidade de cabelo ali que você tirou é cabelo pra caramba! É muito cabelo, né? Ah, ele molhado tá diferente! Eu quero ver pronto aí também, com a tua pentear, ficar 100%! Então, vamos ver ele pronto, vamos secar pra ver ele pronto e eu já mostro pra vocês! E aí E aí Pessoal, eu estou ou não estou super diferente. Eu estou diferente, eu sei, mas um diferente que eu gostei, gente. Gostei também, ficou muito bonito. Não ficou bonito? Dá uma voltinha aí, para a gente ver. Ó, lindo. Eu joguei ele todo para frente para mostrar para vocês. Ficou legal, o que você achou? Eu adorei, está aprovado. O corte, o tom? A Lidia mandou super bem. O corte, o tom, tudo. Eu gostei bastante, vou jogar ele todo aqui para frente para vocês verem. Eu gostei bastante do corte, é um corte meio picado. Olha só, vou jogar aqui para trás agora para vocês verem. É, ficou bem legal. Ficou bem legal o corte, o tom? Ficou lindo. E eu quero saber o que vocês acharam. E agora vamos na casa da minha mãe, que ela não está sabendo de nada. E vamos perguntar para minha mãe. Vamos chegar lá ó, já de cara, para ver qual vai ser a reação dela quando ela me vê assim. Deixa eu mostrar, deixa você falar um pouquinho. Deixa eu pegar para você falar. O que é que você achou? Vamos ver o Rui, o olhar do Rui para ver o que ele achou de verdade. Eu gostei, está aprovado. Está super aprovado? Super aprovado. Mas se você tivesse que escolher entre longo e loiro branco ou assim? Os dois são bonitos? Longo e loiro branco. Poxa vida gente. Os dois estão lindos, mas você não falou qual que eu prefiro. É, pelo menos o Rui é sincero, né? Os dois estão ótimos. É, mas a gente quer saber a opinião do pessoal também, né? Galerinha, deixa nos comentários. Longo com loiro branco ou um pouco mais curto e mais para o amarelo? Mais para o escuro. Elsa ou Alice? Elsa ou Alice, é isso aí. Hashtag Elsa ou hashtag Alice? É isso aí, boa. Hashtag Elsa ou hashtag Alice. Então vamos correr lá na minha mãe. Aproveitei também, estava todo mundo pedindo para eu cortar o cabelo aí, ó. É verdade. Ainda vou cortar mais. É verdade, gente. Não tinha mostrado ainda o cabelo do Rui. É verdade. É verdade. É verdade. Então, nossa mudança aí de visual. A gente esqueceu de falar da do Rui. O da Rei do Rui com novos cortes de cabelo. É isso aí. São 2019. Vamos ver aí o que vocês acharam e o que a minha mãe vai achar. Chegamos, vamos lá. E aí, tudo bem? Opa! Ai! Conheçam a versão, a nova versão da Renata. Cortei um pouco e dei uma escurecida. E pintou? Eu estou acabando com esse. Está muito mais escuro. Eu dei uma escurecida e cortei. Pintou? Pintou. Dei uma escurecida, matizou. Ela tonalizou. O que vocês acharam? Eu gostava mais de mim. Sério? Sério mesmo? Duas opiniões. Muito diferente. Aí a gente está filmando. Pode mudar um pouco. Tudo bem. Mas mesmo assim eu prefiro. Pelo menos assim. Deixa desse tamanho. Mas tinge de novo para o dourado. Para o branquinho, né? A gente está gravando para mostrar para vocês. Para mostrar para o pessoal que está assistindo a reação. E a reação que vocês tiveram. Eu gravei a reação do Rui. Deixa eu mostrar de baixo. Não. Assim, depois que você cortou, ele parece mais cheio. Porque o cabelo quando corta sai as pontinhas. E se eu gostei. Gostei do corte. Só não gostei da cor. Não gostei da cor. Que mudança radical. É. Uma mudança radical, né? Você prefere assim ou antes, pai? Antes. Todo mundo preferiu antes, hein? Não. Ele falou igual o Rui. Que achou bonito. Mas que preferia antes. Ah, e agora? Ah, agora vai ter que catar o cabelo lá no lixo do salão. E colar de novo. Não. O negócio é a cor. É só voltar a cor que era antes. Cresceu. O cabelo não está tão curto assim. Ele cresce, entendeu? Ah. Ai. O negócio é voltar a cor. Ai, que pena. Agora não tem volta. Não tem como colar. Porque ela deixou a raiz ficar muito escura. Agora não tem volta. Não tem como colar de novo. Não tem como colar de novo. Não existe isso. Ah, mas tranquilo, hein? Três, quatro anos, cresce de novo. Ah. E a cor tu pinta. É rápido, né? É. Mas... 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 Como vocês preferiram. Eu acho que o Rui também cortou o cabelo. Eu cortei também. É. A gente mostra também no... É. A gente mostra o cabelo bem diferente. O meu eu cortei bastante. É. 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 Mas em compensação o meu foi muito mais. Ah, porque o teu é muito cabelo, né? É. Embora ele esteja de boa, né? Eu to vendo que é tripulado. Não tem cabelo bem. É. Então... Mas... Como todo mundo preferiu antes... É uma trollagem! Que legal! Que legal! É uma trollagem, gente. Tá tudo bem bolada o cabelo. Não tem nada. É uma peruca. É uma trollagem. Perfeita! Uma trollagem com vocês! E com os inscritos! E com o pessoal que tá assistindo! O Rui já sabia! A minha cabeleireira já sabia! Foi tudo uma trollagem pra ver a reação do pessoal! E essa peruca, mãe, que você tá falando que é perfeita... Eu tenho até que agradecer, ó! Que é uma peruca super realista! O pessoal já viu no vídeo, né? Muito parecida com o meu cabelo, né? Super realista! É uma peruca da Emy! Eu vou deixar o Instagram da Emy! Eu tô aqui tirando e falando com vocês! Olha os gravos! Eu vou deixar o Instagram da Emy aqui pra vocês! Ela faz vários tipos de peruca super realistas! Quem tiver interesse em comprar! Só entrar aqui no Instagram dela! Que tem todos os contatos! Tem tudo certinho! E aí? Vocês tinham acreditado de verdade? Claro! Não! É? Como você fez! Principalmente que o Russo chegou de cabelo curto! Então eu achei que os dois tinham ido no salão! Os dois tinham ido no salão e cortaram! Mudar um pouco! 2019! 2019! Meu Deus! É! E pessoal! Vocês! Vocês caíram nessa trollagem? Escreve aí embaixo! Caí ou não caí na trollagem que eu quero saber! E eu quero saber também se vocês me preferiram de cabelo curto ou de cabelo longo, né? E de cabelo curto mais escuro ou de cabelo longo mais claro, né? E se a galera preferiu o mais curto? Você vai cortar de verdade? Olha! Aqui ó! Aqui todo mundo preferiu o mais longo! Se tiver um milhão de likes! Um milhão de likes! Um milhão de likes! Pessoal! Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo! Então deixe ó! Muito like! Quem ainda não se inscreveu no canal? Se inscreva no canal! E ative o sininho das notificações! Pra receber o aviso assim que nós postarmos o vídeo! Oi! Depois ela reclama! Ela vive fazendo trollagem comigo! É! Ela tá na hora de você preparar uma pra ela, hein? Eu preparo a ver o que que é bom pra todos! É! A Desce também já caiu em trollagem! É! Oi! A próxima que eu quiser vai ser pesada! Ó! Vai acordar de cabeça raspada! Máquina zero! Pessoal! Não se esqueça também de se inscrever no canal! Família Jakubovic! Eu tenho postado vários vídeos divertidos lá! Vale a pena conferir! Então... Nos vemos no próximo vídeo! Tchau! Tchau. Tchau Tchau tchau! Legenda Adriana Zanotto